Mas Arthur, tu tá sabendo que Neymar tá torcendo por mim? Tava sabendo não, na verdade? Ô gente, todo mundo sabe já. Eu não sabia não. Gabigol. Ixi, Arthur morre, ele estribuixa no chão, ele tem... Ele tem um... É da ver que ele tá aí, que ele pede pra sair. E Thiaguinho, que disse que é do meu fã clube. Ei, pior pé do... Juliette.